Com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva! Vamos lá, pessoal! Queridos companheiros, queridas companheiras, eu quero começar aqui cumprimentando o nosso querido Rui Falcão, presidente nacional do nosso partido. E cumprimentando o Rui Falcão, eu quero cumprimentar todos os dirigentes do PT e dos partidos coligados que estão aqui nessa convenção que oficializa a nossa querida Dilma como candidata da nossa aliança. Quero cumprimentar o companheiro Michel Temer, que tanto tem contribuído para a governança da presidenta Dilma, tem nos dado tranquilidade e tem ajudado a resolver uma quantidade enorme de problemas que só existe porque a aliança é muito grande. Quero cumprimentar os companheiros ministros e ministras que estão aqui. Se fossem candidatos, alguns estariam aqui em cima para sair na foto, mas não são candidatos, fiquem sentadinhos que está bom. Quero cumprimentar os nossos queridos governadores e dizer para vocês que nesse instante eu só gostaria de ter a metade dos votos que aquela bancada pensa que vai ter nas eleições de 2014. Queria cumprimentar os companheiros senadores, os nossos deputados, prefeitos, vereadores, a nossa militância política e todos aqueles que são candidatos e que vão perseverar muito nas ruas para ver se ganha as eleições. Quero cumprimentar aqui os companheiros do movimento social e queria cumprimentar o companheiro Wagner da CUT e cumprimentar todos os movimentos sociais aqui presentes nesse encontro. Quero cumprimentar agora, presidente, nós temos que tomar cuidado porque vossa excelência vai falar aqui, a internet vai estar transmitindo ao vivo o que vossa excelência vai falar. E aí todos nós precisamos ficar que nem o Cristiano Ronaldo, olhando onde está a câmera para ver se a gente aparece bem na hora que a gente marcar o nosso gol. Quero cumprimentar a minha querida companheira Dilma Rousseff. E está chegando o momento, Dilma, em que a gente vai provar mais uma coisa neste país. A gente vai provar que é possível uma presidenta e um ex-presidente terminarem o seu mandato sem que haja nenhum atrito entre os dois, numa demonstração de que é plenamente possível o Criador e a criatura viverem juntos em harmonia. E vocês estão lembrados que eu tentei resolver esse negócio da divergência com a Dilma logo no primeiro mês da posse dela, quando eu disse nunca haverá divergência entre eu e a Dilma. E quando houver divergência, ela termina porque a Dilma sempre estará certa e eu estarei errado. Tudo bem. Eu, eu queria, eu queria, Dilma, agora autorizo alguém colocar uma água para um desgramado de um ex-presidente aqui porque eu nunca vi. Eu tento tratar eles tão bem. Bem, eu queria começar a minha fala, eu não sei se os companheiros que montaram essa auditória aqui prepararam uma fala de uma catadora de papel de Minas Gerais sobre a Copa do Mundo. E eu gostaria, se fosse possível, com o Pedro João, ou quem está coordenando, colocar essa mulher no vídeo. É um evento, assim, que pra mim ficou com 54 anos e vi diversos países do primeiro mundo sediar o que é nosso, porque nós somos donos dessa bola, né? E depois a África, eu fiquei pensando, gente, que dia que o brasileiro vai ver que a gente é capaz de fazer uma festa maior naquilo que já acontece todo dia nos nossos gramados, né? Os meninos, pra você ver, os meninos já nascem com a bola no pé. Joga no quintal, joga na rua, forma-se grandes craques até alcançar um trem bonito esse aí, que é o Mineirão. Eu tô vendo pela primeira vez. É mesmo? Pela primeira vez, eu tô encantada. E eu pensava comigo, a África tem tanta dificuldade, a mais do que o Brasil. Um país, né, de grande dificuldade pode ser de Acó. Que dia que o Brasil vai ver que isso é nosso, e mesmo a gente sendo pobre, a gente tem condições de fazer, porque os problemas são muitos, e não é só aqui. Em vista do país africano, nós somos ricos, gente. E esse dia enfim chegou, né? O dia que a gente mostra que foi. E chegou, temos diversos problemas. Então, fazer desordem, bagunça, é só mais uma questão de educação. Porque não quero saber se tá na faculdade, não quero saber se tá na escola. Pitou a cara. Estragou o patrimônio, cuspiu no chão, é porque não tem educação. E o seu, e além de participar aqui, você, além de ver, você tá participando também de alguma maneira. Eu tô participando. Qual que é o seu trabalho aí? Explica o pessoal. Eu sou uma catadora de material reciclado, certo? E olha, tô aqui, tô podendo participar com o meu trabalho e como cidadã também, né? Porque eu tô aqui, estou prestigiando essa grande festa. Olha que inúmeras pessoas de fora, né? Que tá vindo pra nossa casa. Então, o certo é abrir a porta e receber nossos visitantes muito bem. A gente não tem que mostrar que a gente não tem educação, porque isso não quer dizer que a educação do país anda ruim, mas sim a criação. Eu fiz questão de colocar essa mulher falando sobre a Copa, porque logo depois da convenção do Padilha em São Paulo, em que eu falei um pouco sobre a Copa, e eu disse que o comportamento das pessoas que falaram palavrões pra nossa presidenta, não era uma questão menor, porque ali a impressão que a gente tava é que todo mundo tinha passado por escolas. e o que eu disse, e vou repetir, é que a escola dá ensinamentos específicos pra pessoa, mas educação, a gente aprende, é na casa da gente, com o pai e com a mãe da gente. E eu quis colocar uma catadora de papel, porque se tivesse alguém que teria muitas razões pra estar falando mal da Copa, seria uma catadora de papel, porque certamente ela não pode comprar o ingresso pra entrar e assistir nenhum jogo. Entretanto, ela demonstra muito mais consciência do que muitos que acham que vão adquirir consciência nas universidades, e ela adquiriu tanta consciência, que o primeiro dela é tratar o ser humano com respeito, sobretudo os nossos convidados, porque pobre sabe que quando alguém vai na casa da gente, a gente tem que tratar com respeito, isso a gente aprende dentro de casa. Pois bem, essa coisa da Copa, eu paro por aqui, porque eu acho que o que o país tinha que mostrar, já mostrou. Ou seja, os estados estão todos inaugurados de melhor qualidade pra fazer qualquer inglês morrer de inveja. É a primeira vez, Presidenta Dilma, é a primeira vez que um time de futebol perde por excesso de qualidade do nosso estádio. A Inglaterra não estava habituada a jogar num campo da qualidade como ela jogou aqui no país. Os campos estão de boa qualidade, Dilma, de tão boa qualidade, que a Fonte Nova virou o palco da maior quantidade de gols acontecido nessa Copa. Ou seja, quem quiser aprender a fazer gol, vai na Bahia e consegue fazer gol, porque já foram 17. Pois bem, então, os estados funcionaram, o metrô funcionou, os voluntários estão dando um show de comportamento. E eu acho que as pessoas que passaram dois anos ou três anos dizendo que tudo ia dar errado, a gente acha que a gente não tem que ficar fazendo briga com eles, não. É mais uma lição, porque essas pessoas nunca acreditaram que a classe trabalhadora pudesse chegar onde nós chegamos, nunca acreditaram que o metalúrgico pudesse ter presidente, nunca acreditaram que a Dilma pudesse ter presidente da República. É só a gente ver o que eles falaram da gente nesses últimos 12 anos, para a gente perceber que todo santo dia nós temos que dar uma lição para eles, fazendo as coisas que eles tiveram 500 anos para fazer e que não conseguiram fazer. Eu, eu sei que, eu vi o Rir falando aqui, e eu já vi artigo na imprensa, e eu também acho que já falei de que essa eleição será uma eleição muito difícil. Eu acho que nós precisamos mudar o nosso discurso e não começar a colocar tanta dificuldade que nós ainda não vimos. Eu acho que nós ainda não começamos o jogo. Possivelmente, essa eleição será uma eleição sugêneros. Será uma eleição em que uma companheira que governa um país, que defende um projeto que foi instituído há muito tempo atrás para esse país, projetos que não começou comigo, projetos que não começou com o PT, projetos que começou com gente que morreu pensando em fazer isso e não está vivo para ver a gente fazer, projetos que norteou a vida de pessoas muito importantes. Eu poderia citar Enfio, Betinho, Marighella, Gregório Bezerra, Arraes, Brizola e tantos outros. Pessoas que, de certa forma, queriam que acontecesse mudança no país, morreram por isso. E quis Deus que, embora a Dilma tenha sido presa pela mesma razão que muitos deles morreram, a Dilma sobreviveu. E cá está a nossa Dilma, outra vez, dizendo para eles, eu vim para governar e vim para governar com o povo desse país para provar que é possível fazer coisas que antes não fizeram. Então, querida companheira Dilma, eu acho que essa é uma eleição que nós, militantes do PT, nós, militantes dos partidos que apoiam a companheira Dilma, precisamos saber que uma eleição se ganha, primeiro, com um bom programa, sabe? E, segundo, além do programa, a gente mostrar o que a gente fez, sabe, em 12 anos de governança nesse país. E eu, eu acho que cada militante do PT precisa ter decore e salteado aquilo que foi feito nesse país. Decore e salteado. E, sobretudo, a gente ter o cuidado de conversar com pessoas que, quando eu ganhei as eleições há quase 12 anos atrás, pessoas que tinham 6 anos, 8 anos de idade, que estão com 18, com 20 anos, que não têm obrigação de saber o que nós fizemos, se a gente não for contar. Então, nós temos a obrigação de mostrar o que nós fizemos nesse país. Nós temos a obrigação de comparar coisas que aconteceram nesse país em 12 anos com coisas que aconteceram num século, sabe, quando eles governaram esse país. Eu não tenho medo de comparar nada com eles, nada. E eu sei que isso incomoda. Incomoda, incomoda muito eles saberem a revolução que foi feita na educação nesse país. Incomoda eles saberem que, durante o século XX, eles conseguiram estabelecer uma marca de 3 milhões de estudantes nesse país e, em apenas 12 anos, nós elevamos para 7 milhões de jovens fazendo liberdade nesse país. Mas eu não vou citar números, porque, certamente, a companheira Dilma vai citar. Eu vou apenas dizer para vocês que, se a gente tinha orgulho de fazer campanha em 89, se a gente teve orgulho de fazer campanha em 94, contra tudo e contra todos, se a gente tinha orgulho de fazer campanha em 98, em situações totalmente adversas, se a gente aumentou o orgulho para fazer campanha em 2002, se a gente fez uma campanha contra uma agressividade jamais vista, somente agora, que parece ser maior, em 2006. E se a gente conseguiu, em 2010, superar o máximo do preconceito que existia nesse país, elegendo uma mulher presidenta, nós não temos que ter nenhum medo nas eleições de 2014. O que nós precisamos é saber, o que vai ganhar essas eleições não é o tempo de televisão. O que vai ganhar essas eleições não é apenas a qualidade da propaganda que a gente pode fazer na rua, que a gente pode fazer na televisão. O que vai ganhar essas eleições é a adrenalina que a gente for capaz de demonstrar cada vez que a gente sair na rua, cada vez que a gente for para a rua. E eu estou com a camisa do PT, eu estou com a camisa do PT, para dizer para vocês que eu sei que tem gente nossa incomodada, porque os adversários agora só falam em corrupção e muita gente nossa fica preocupada. E eu vou tratar de trabalhar essa questão, ministro Zé Eduardo. Eu já tenho algumas informações e vou querer mais informações, porque essa é outra coisa que eu desafio todos os governos que tiveram neste país antes de nós, todos eles juntos, não criaram metade dos instrumentos, dos decretos, da portaria, das leis que nós fizemos para combater a corrupção neste país. Todos nós sabemos que tem três formas da gente resolver a corrupção. Uma é ela não existir. Outra é ela existir e você ter um tapete muito grande na sala e jogar tudo por baixo. e a outra é fazer como nós fizemos. Vamos levantar o tapete, aqui não se joga nada embaixo do tapete e a única condição, a única condição que você tem de não ser molestado por corrupção é não praticar corrupção. Porque seja do PT ou seja de qualquer partido aliado, se fez coisa errada tem que pagar. É assim que a gente cria os nossos filhos, é assim que a gente cria o nosso partido e é assim que a gente governa este país. Portanto, este é um debate que eu já fui vítima dele em 2006, a Dilma já foi em 2010 e eles vão votar com essa cantilene outra vez. E eu acho que nós também, além das coisas boas que nós fizemos neste país, de tudo que o povo desfrutou, sabendo que ainda falta muito, o povo apenas subiu alguns degraus a mais na escada social. Mas nós sabemos que temos muito para fazer, porque afinal de contas, este país foi o último país a fazer a independência, foi o último a abolir a escravidão, foi um dos últimos mulheres a conquistar o direito do voto. Somente o nosso primeiro voto de mulher, Dilma, você sabe que foi uma nossa companheira em Mossoró que votou porque ganhou na justiça. Isso acho que foi em 1930 e picos, como diria um bom gaúcho. Pois bem, O que é mais triste e o que eu acho que mais incomoda os nossos adversários é o seguinte, eu digo isso porque esse é um argumento que vocês têm que ter para vocês responderem em cada lugar. Eu digo sempre que o Cristóvão Colombo, quando ele chegou em Santo Domingo, em 1492, 15 anos depois, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. 15 anos depois, em 1507. O Peru teve a primeira universidade em 1554. A Bolívia teve a primeira universidade em 1624. Eu agora fiz o levantamento dos países africanos. Tem muitos países africanos, com exceção dos países de língua portuguesa, que tiveram universidade primeiro do que o Brasil. Então, eu fico imaginando, este país foi a vida inteira governado por doutores, por engenheiros, por professores, por fazendeiros, por grandes empresários, por intelectuais. Quando vou citar o nome, não pensar que eu estou falando dele. Por intelectuais. Ô gente, por que que essa gente não resolveu o atraso da educação brasileira? Por que que essa gente não permitiu que o povo estudasse? Porque eles já tinham feito o curso superior deles? Porque eles já tinham feito universidade? Já tinham feito pós-graduação? Já tinham feito mestrado? Aonde? Ou seja, porque na cabeça deles, esse país tinha que ser governado apenas para um terço da população. E nós estamos convencidos que nós precisamos melhorar a vida de todos. Nós somos daqueles que queremos que os empresários continuem ganhando dinheiro. Nós somos daqueles que achamos que a classe média precisa ser uma classe média menos penalizada com os tributos. mas apesar de governar para todos, nós queremos dizer ao que bom sou que no nosso governo as pessoas mais pobres serão tratadas como a gente trata um filho da gente quando está mais debilitado. É para essa gente que nós precisamos governar. E é pelo que nós fizemos. É pelo que nós fizemos. Não é apenas por uma proposta de futuro. Mas é pelo que nós fizemos. Que nós temos que ter orgulho de ir para a rua e defender essa mulher. Defender a companheira Dilma. E defender contra todo e qualquer preconceito. todo e qualquer preconceito. Porque na cabecinha deles mulher nasceu para ser objeto de camimesa. E para nós mulher nasceu para ser agente transformador e fazer política em igualdade de condições. É por isso é por isso companheiros e companheiras que eu vou eu vou terminar dizendo a vocês Partido é da trabalhadora Partido, Partido é da trabalhadora Partido, Partido é da trabalhadora Partido, Partido é da trabalhadora Eu vou terminar dizendo para vocês uma coisa Se eu já conhecia a Dilma eu acho que o que aconteceu com ela na Copa do Mundo me fez dobrar todo e qualquer esforço que eu possa fazer para elegê-la Porque não é da cultura da esquerda nesse país e eu fiz oposição muitos anos não é da cultura do povo trabalhador deste país e pouca gente conhece trabalhador como eu conheço não é da cultura das mulheres brasileiras de respeitar as pessoas e o que incomoda essa gente é saber o seguinte e se essa mulher continuar e ela fizer mais e se ela continuar e o segundo mandato dela for muito melhor se ela conseguir resolver todas as coisas que nós estamos dizendo que ela vai resolver se a questão da crise mundial terminar e facilitar as coisas para nós em Figueiredo eles começam a ficar preocupados puta vida não é não é que esses baixinhos vieram para ficar não é porque eles na verdade quando foram eleitos construíram um projeto para 20 anos nós nós não construímos para 20 anos nós construímos para 4 depois fomos pedir para o povo se ele dava mais 4 ele deu mais 4 depois fomos pedir para o povo ele dá mais 4 ele deu mais 4 e agora vamos pedir para o povo para dar mais 4 ele vai dar mais 4 agora eles eles que se preparem é Luís eles que se preparem porque a partir dos medidores a gente pode pedir mais 4 também eles que se preparem eles sabem eles sabem que nós estamos dispostos a fazer na metade do século 21 o que eles não conseguiram fazer no século 19 e no século 20 se isso se isso vai causar dissabores para ele eu não sei eu a única coisa que eu sei Dilma a única coisa que eu tenho certeza quase que com uma fé que eu tenho em Deus é de que nós vamos enfrentar os nossos adversários você viu a Costa Rica jogando eu estou com medo que essa copa seja a copa dos pequenos eu estou preocupado porque veja eles falam tanto do Mercosul porque o Mercosul é fraco porque o negócio é fazer aliança com a União Europeia o Mercosul você imagina Uruguai, Argentina e Brasil de 18 copas o mundo inteiro tem 9 nós temos 9 dessas 9 nós temos 5 e pelo que está acontecendo me parece que vai ficar mais uma na nossa querida América do Sul eu estou torcendo eu rezo todo dia a Dilma que começa a rezar um tercinho também de vez em quando é bom porque joga a bola nós sabemos mas tem um pouquinho de fé de uma puta como faz bem gente e é é com esse pouquinho de fé e com muita vontade política que eu quero dizer com o Pera Dilma graças a Deus você sobreviveu aos tempos sombrios e graças a Deus um dia você se apresentou ao PT e graças a Deus você foi eleita presidente prove e continue provando que a mulher não nasceu para exercer cargo de segunda categoria mas nasceu para exercer os cargos mais importantes desse país que Deus te abençoe e boa vitória em outubro de 2014 um abraço presidenta Dilma eu estou muito honrada com a votação muito honrada e queria agradecer aos delegados e as delegadas dessa militância combativa e guerreira do Partido dos Trabalhadores quero cumprimentar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva falar depois do Lula para mim sempre foi um desafio imenso e acredito que perdi todos os desafios queria cumprimentar esse grande companheiro vice-presidente da República Michel Temer que me acompanhou nesses anos todos com a sua solidariedade com a sua força e com todo o carinho e lealdade queria cumprimentar o presidente Rui Falcão meu companheiro de longas lutas presidente nacional do PT por meio do Rui eu cumprimento todos os membros da direção nacional e das direções estaduais do PT queria cumprimentar meu querido companheiro governador Jacques Wagner da Bahia cumprimentar um dos melhores governadores desse país Cid Gomes do Ceará cumprimentar cumprimentar os candidatos do PT aos governos estaduais governador Agnello Queiroz do Distrito Federal Alexandre Padilha de São Paulo Ângela Portela de Roraima Antônio Gomide de Goiás Cláudio Vinhate de Santa Catarina Delcídio Amaral do Mato Grosso do Sul Fernando Pimentel de Minas Gerais Gleice Hoffman do Paraná Lindemar Farias do Rio de Janeiro Lúdio Cabral de Mato Grosso Padre Tom de Rondônia Tarso Gerro Governador do Rio Grande do Sul o nosso Tião Viana Governador do Acre Wellington Dias o nosso índio Governador do Piauí Queria cumprimentar todos os ministros de Estado de todos os partidos que me acompanham aqui hoje queria cumprimentar em nome deles todos o Aloysio Mercadante da Casa Civil e o Luiz Alberto Figueiredo das Relações Exteriores queria cumprimentar também o nosso vice-presidente do Senado Jorge Viana o vice-presidente da Câmara dos Deputados Arlindo Chinaglia agradecer a presença aqui dos presidentes e lideranças dos partidos aliados Valdir Raup do PMDB meu companheiro Renato Rabello do Partido Comunista do Brasil Eduardo Lopes do Partido Publicano Brasileiro PRB e também ministro do governo Manuel Dias do Partido Democrático Trabalhista e também ministro do nosso governo cumprimentar todos os senadores deputados federais deputados estaduais prefeitos vereadores e mais uma vez essa militância combativa do Partido dos Trabalhadores cumprimentar os representantes dos movimentos sindicais e sociais Ricardo Patá da UGT Wagner Freitas da CUT Eduardo Cardoso da Central de Movimentos Populares cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas senhores fotógrafos e cinegrafistas companheiras e companheiros companheiras e companheiros agradeço do fundo do meu coração mais essa prova de confiança que vocês me deram há pouco ao me eleger sempre que isso acontece já por duas vezes essa é a segunda eu fico com a alma tomada da mais profunda gratidão e ao mesmo tempo uma sensação imensa de alegria quero transformar mais uma vez esses dois sentimentos de gratidão e alegria em um compromisso e também em uma convocação por isso eu digo para vocês é hora de seguir em frente minhas queridas companheiras é hora de fazer mais mudanças meus queridos companheiros é hora de construir mais futuro para nós e para o Brasil queridos militantes e queridas militantes é hora para nós ampliarmos a extraordinária transformação pacífica isso é importante pacífica que estamos fazendo há mais de uma década desde o início do governo do presidente Lula e agora no meu governo há quatro anos atrás nessa mesma convenção eu disse algo que eu vou repetir aqui agora eu disse que o Lula mudara o Brasil e que o Brasil queria continuar mudando eu disse que a continuidade que o Brasil deseja é a continuidade dessa mudança que começou quando o Lula foi eleito eu no meu discurso de posse depois da eleição falei nós temos um desafio enorme porque o país é outro porque mudou de patamar e todo povo que muda de patamar quer sempre mais e quer sempre melhor não quer e não pode retroceder isso naquela época hoje olhando para trás e vendo tudo que aconteceu a gente tem certeza que essas palavras continuam muito atuais elas demonstram que nós sabíamos o que acontecia elas demonstram uma visão estratégica e trazem também uma forte sensação de dever cumprido porque na verdade nós e o Brasil seguimos mudando e aí é importante que a gente entenda o Brasil nós temos certeza eu tenho eu tenho consciência disso e sei que cada um de vocês pensa o mesmo o Brasil quer seguir mudando e quer seguir mudando pelas mãos daqueles que já provaram que tem capacidade de transformar profundamente o país e melhorar a vida do nosso povo nós o PT e os partidos aliados tivemos a competência de implantar nos últimos 11 anos o mais amplo e vigoroso processo de mudança da história do nosso país que pela primeira vez colocou o povo como protagonista que retirou 36 milhões de brasileiros da miséria que elevou 42 milhões para a classe média que fez em pouco mais de uma década a maior redução de desigualdade social da nossa história e nós sabemos que isso não pode parar por isso companheiros companheiras e companheiros eu quero conversar com vocês eu quero conversar com vocês sobre as grandes batalhas que nós vamos enfrentar a partir de agora aliás que nós não paramos de enfrentar desde o dia que eu tomei posse se na época logo no início do nosso período lá atrás em 2002 na eleição do presidente Lula a esperança venceu o medo nessa eleição a verdade deve vencer a mentira e a desinformação a verdade deve vencer a mentira e a desinformação o nosso projeto de futuro e todas as nossas realizações deve vencer aqueles cuja proposta é retornar ao passado presidente Lula quando há 12 anos atrás o senhor assumiu a presidência o Brasil era um quando o senhor deixou a presidência o Brasil era outro completamente diferente diferente e muito melhor do que tinha sido de fato ali durante todo o período e não só na campanha a esperança realizada tinha em definitivo vencido o medo quando eu assumi o governo o mundo era um pouco tempo depois o mundo era outro a verdade é que a crise econômica e financeira internacional ameaçou não apenas a estabilidade das maiores economias das economias mais desenvolvidas do mundo mas boa parte também do sistema político ao aumentar o desemprego ao abolir direitos ao semear nesses países uma imensa uma forte uma vassaladora desesperança aqui no Brasil porém dessa vez dessa vez o nosso país não se rendeu não se abateu nem se ajoelhou como fazia diante de todas as crises no passado o Brasil soube defender como poucos países o que é mais importante o emprego e o salário do trabalhador e foi o país que melhor venceu essa batalha antes dos nossos governos o Brasil se defendia das crises de uma forma extremamente perversa arrochando o salário dos trabalhadores aumentando as taxas de juros a níveis estratosféricos aumentando o desemprego diminuindo inteiramente o crescimento e vendendo o patrimônio público com essa política completamente desastrosa o que acontecia é que eles alienavam o nosso futuro eles não enfrentavam só a crise eles alienavam o nosso futuro o futuro do nosso país a partir de nós a partir do governo Lula e do meu governo nós não fizemos isso não aceitamos que essa era a única saída enquanto eles e o resto do mundo tinham devorado a partir do início da crise em 2008 60 milhões de empregos em todo o mundo veja bem 60 milhões de empregos aqui nós fizemos diferente aqui nós criamos 11 milhões de poços de trabalho só nesse período da crise só no período da crise eles devoraram 60 milhões de empregos nós não nós criamos empregos criamos só no período da crise 11 milhões nós mantivemos a política de valorização do salário mínimo nós reajustamos o benefício do bolsa família sempre acima da inflação fomos o país que mais venceu a luta contra a miséria o país que consolidou consolidou o maior programa de habitação popular o minha casa minha vida e o país que realiza hoje as maiores obras de infraestrutura e que vem realizando obras de infraestrutura desde o governo do presidente Lula o país que fortaleceu a Petrobras e com isso conseguiu descobrir o pré-sal e implantou um modelo chamado modelo de partilha esse novo Brasil conseguiu implantar também o maior programa de educação profissional de toda a nossa história conseguiu ampliar as oportunidades para as mulheres em todos os seus programas no Bolsa Família no Minha Casa Minha Vida em todos os programas e agora no Pronatec é bom saber as mulheres tem um espaço imenso no Pronatec são mais do que a maioria expandiu também as oportunidades para os jovens e para os negros estão aí a lei de cotas tanto no serviço público como nas universidades levamos mais médicos aos municípios desse país há quase 4 mil municípios melhoramos a qualidade do ensino em todos os níveis e aceleramos todos os processos de criação cada vez mais de escolas hospitais estradas aeroportos e conseguimos fazer isso por quê? por que que nós conseguimos fazer isso? porque nós nunca nos esquecemos daquilo que era os nossos compromissos mais profundos e quero contar uma coisa para vocês na vida de um presidente sempre há momentos difíceis e sempre que as dificuldades aumentavam e o governo recebia pressões eu repetia para mim mesma eu não fui eleita para trair a confiança do meu povo eu não fui eleita para arrojar os salários do trabalhador essa não é a minha receita eu não fui eleita para vender o patrimônio público como fizeram no passado para mendigar dinheiro do FMI porque não preciso e colocar de novo o país de joelhos como fizeram eu fui eleita sim para governar de pé e com a cabeça erguida por isso companheiras e companheiros eu quero dizer nós fizemos muito mas precisamos fazer muito mais porque as necessidades do povo ainda são grandes por mais que a nossa década tenha vencido o legado perverso das décadas perdidas que nós herdamos essa década não poderia ter resolvido todos os problemas que vem se arrastando ao longo dos séculos resolvemos muitos muitos mas já sabemos que e isso nós aprendemos até ao dizer o fim da miséria é só um começo o povo sempre quer mais e merece mais e merece o melhor temos agora uma oportunidade rara eu queria que vocês prestassem atenção nisso qual é a oportunidade rara que nós temos nós criamos as condições para defender os grandes resultados que nós construímos que nós realizamos num ciclo extraordinário e ao mesmo tempo acumulamos força temos força para anunciar que um novo ciclo de desenvolvimento decorrendo daquele se inicia esse novo ciclo ele manterá os dois pilares básicos do nosso modelo iniciado lá em 2003 a solidez econômica e a amplitude das políticas sociais e trará avanços ainda maiores na melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos é importante isso na qualidade do emprego do desenvolvimento tecnológico e no aumento da produtividade da nossa economia esse novo ciclo fará o ingresso decisivo do Brasil na sociedade do conhecimento cujo pilar básico é a transformação da qualidade da educação e não adianta a gente ficar dando volta a transformação da educação só se consolida com a plena valorização do professor com melhores salários e melhor formação nós começamos a fazer isso desde o governo do presidente Lula e vamos acelerar muito mais quando ingressarem os 75% dos royalties do petróleo e os 50% do excedente em óleo do pré-sal todos destinados à educação por isso companheiras e companheiros nós nos últimos 11 anos junto com o nosso país testemunhamos o maior crescimento do emprego a maior valorização do salário mínimo e a maior distribuição de renda da nossa história isso deve nos orgulhar isso sustenta o fato de que nós hoje possamos reivindicar mais uma vez sermos eleitos esse projeto para governar o Brasil no nosso período nesses 11 anos o salário do trabalhador cresceu 70% acima da inflação nós geramos é sempre bom repetir isso principalmente quando o mundo só desemprega nós geramos mais de 20 milhões de trabalhadores e de oportunidade para esses trabalhadores terem a sua carteira assinada em um emprego formal foi também o período mais longo de inflação baixa da história brasileira a gente não pode esquecer disso no nosso período a inflação esteve nos menores níveis comparados com qualquer outro período da história brasileira recente no novo ciclo que nós vamos construir é necessário consolidar e aprofundar ainda mais todas as conquistas que realizamos devemos buscar um avanço importante um avanço muito importante na qualidade do nosso emprego e isso para que isso ocorra é necessário melhor formação técnico profissional é necessário inovação é necessário desenvolvimento tecnológico a consequência disso para a nossa economia será um forte aumento da produtividade um aumento da renda e por isso eu digo para melhorar a formação dos trabalhadores nós devemos muito nos orgulhar de termos implantado o maior programa de ensino técnico e qualificação de nossa história o Pronatec até o final desse ano nós vamos formar 8 milhões de pessoas nós demos continuidade também a obra extraordinária verdadeiramente gigantesca realizada pelo presidente Lula nós consolidamos o Enem ampliamos o ProUni e o Fies criamos novas universidades e novas escolas técnicas como eu já disse implantamos a política de cotas a ação afirmativa mais forte a favor da população negra do nosso país criamos também o Ciências Sem Fronteiras um maior programa que leva para o exterior milhões de jovens para estudar nas melhores escolas quarta-feira passada eu anunciei o Pronatec um feito e tanto que nós vamos continuar e que não vai parar nos 8 milhões então um feito e tanto e esse programa agora vai formar mais 12 milhões somando com os 8 no final de 2018 nós teremos capacitado 20 milhões 20 milhões brasileiras e brasileiros assim companheiros nós sabemos que os desafios são muito amplos e as propostas e as tarefas que nós temos são também desafiadoras eu acredito que nós todos aqui nos propomos a construir não apenas um novo ciclo de desenvolvimento mas o que nós nos propomos desde o início foi construir um novo ciclo histórico um novo ciclo histórico que se caracteriza também pelo fato de nós construirmos esse ciclo histórico junto com o povo brasileiro esse ciclo histórico ele pressupõe uma transformação educacional uma verdadeira transformação tecnológica e também uma mudança radical no acesso digital no acesso à internet e ao mundo digital pressupõe também que a gente faça cada vez e sempre a reforma dos serviços públicos uma reforma urbana essa que é outra das grandes reformas que todos nós reivindicamos a reforma política e uma reforma federativa esse novo ciclo já histórico ele vem sendo gerado há muitos anos desde o início do governo do presidente Lula e nós continuamos esse processo em parte ele se caracteriza pelos projetos que já estão em andamento o PAC o Minha Casa Minha Vida o Pronatec que eu já falei o Ciências Tem Fronteira também os investimentos em infraestrutura e todos os outros como mais médicos eu quero falar para vocês que o Minha Casa Minha Vida é na verdade um vigoroso pilar de uma grande reforma urbana que é necessário implantar no país como também como também são pilares os projetos de mobilidade em execução nas principais cidades brasileiras que somam recursos de 143 bilhões de reais eles falaram que nós estávamos fazendo esses projetos só para a Copa não é verdade esses projetos de mobilidade urbana os metrôs os BRTs todos os projetos os VLTs tudo que nós fizemos e que está sendo usado na Copa foi feito para o desenvolvimento do povo brasileiro e isso é algo que nós temos certeza nos aeroportos em todas as áreas além desse investimento em transporte público e mobilidade urbana nós fomos os governos que mais investiram em saneamento básico mais investiram quando nós chegamos ao governo água é vida gente eu lembro quando nós chegamos no governo antes do governo brasileiro do presidente Lula pagar o fundo monetário internacional nós não podíamos investir em saneamento podia botar um muito pouco dinheiro em saneamento uma vez inclusive entrou na minha sala um funcionário da fazenda e disse pra mim nós conseguimos o senhor lembra disso presidente 500 milhões de reais para investir no Brasil inteiro 500 milhões de reais não dá para o gasto no Brasil inteiro então o que que aconteceu depois que nós pagamos o fundo monetário internacional e eu tenho orgulho de ter presenciado esta cena e vivido esta cena com o presidente Lula o que que aconteceu nós passamos a escolher aonde a gente colocava o dinheiro público e por isso por isso nós de fato optamos por enterrar o dinheiro aonde fazendo fazendo todas as instalações de esgoto para não ver a cena trágica da mortalidade infantil reforma urbana então é justamente isso assegurar condições de vida decente abastecimento de água principalmente em alguns locais desse país onde a água significou para sempre ter acesso a qualidade de vida e ao desenvolvimento eu me refiro ao nordeste e hoje estranha realidade em que o nordeste procura e investe em segurança do abastecimento de água e estados ricos da federação como São Paulo não fizeram o dever de casa nós durante a campanha vamos ter condições de debater de aprofundar com a sociedade brasileira todas essas questões esse verdadeiro plano de transformação nacional e todo o conjunto de reformas que esse plano irá produzir garantindo ao Brasil um novo salto no seu desenvolvimento uma peça importante desse novo plano de transformação é o programa Brasil sem burocracia Brasil sem burocracia eu queria dizer para vocês que nenhum país do mundo chegou ao desenvolvimento sem romper com as amarras antigas da burocracia o presidente Lula sempre disse uma coisa que no passado o que aconteceu foi que aumentou muito as estruturas de fiscalização e encurtaram muito as estruturas de realização do governo vejam 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 vocês que isso se deve ao fato que ninguém investia não precisava de fazer estrada não faziam estradas na quantidade necessária então a burocracia também distorceu as necessidades do estado brasileiro por mais de 50 anos para avançarmos é necessário tornar o estado brasileiro não um estado mínimo como querem alguns não um estado mínimo mas um estado eficiente transparente e moderno um estado à altura das necessidades que o nosso povo tem de obras de projetos de programas e de realizações simplificando a vida do cidadão outro programa importantíssimo é o acesso a banda larga para todos com esse programa nós vamos promover a universalização do acesso de todos os brasileiros a um serviço de internet barato rápido e seguro esse programa pressupõe tanto a expansão da infraestrutura de redes de fibra óticas e equipamentos de última geração como o uso da internet como ferramenta de educação lazer e instrumento de participação popular em especial também nas decisões do governo quero aqui dizer que a lei a lei o novo marco regulatório da internet foi essencial para se democratizar o acesso à internet quero dizer aqui também que nós temos um imenso passo a dar no sentido de garantir através da internet uma participação popular cidadã aquilo que muitos consideram que nós não devemos fazer aqueles que são contra a presença e a opinião do povo nas decisões de governo a participação popular num país com 200 milhões de habitantes tem também na internet e no uso democrático da internet um instrumento de participação popular a reforma urbana que nós imaginamos engloba não apenas né a rediscussão do uso do solo urbano do espaço urbano a melhora da oferta da casa própria para aqueles que não conseguem com esquemas de mercado acessar a casa própria o saneamento básico que eu já falei a mobilidade do transporte que eu já falei mas também uma discussão muito forte a respeito de segurança pública porque a segurança pública é fundamental para se discutir as condições de vida nas grandes cidades brasileiras já a reforma dos serviços públicos vai dar uma atenção especial a melhoria da qualidade da saúde nós desde o governo do presidente Lula fizemos muito fizemos o SAMU as UPAs os medicamentos gratuitos do Aqui Tem Farmácia Popular a Rede Cegonha e agora recente o Mais Médicos um programa estratégico que fortalece o sistema único de saúde e reforça a atenção básica de saúde nós temos nos esforçado muito mas sabemos que os serviços de saúde precisam ainda uma transformação mais profunda para ficar à altura do próprio sistema único de saúde e portanto da necessidade dos brasileiros um plano de transformação nacional dessa envergadura só pode se concretizar com uma ampla reforma uma reforma capaz de redefinir os papéis dos entes federados estados e municípios não é por acaso que alguns dos serviços públicos que apresentam mais deficiência são os que têm interface entre os governos federal estaduais e municipais é preciso reestudar e redefinir novos papéis e novas funções para os entes federados porque a complexidade crescente dos nossos problemas exige essa mudança é importante que que a redefinição do pacto federativo integre o âmbito de uma grande reforma política que o Brasil necessita essa reforma é fundamental para melhorar a qualidade da política e da gestão pública a transformação social produzida pelos nossos governos criou as bases para a promoção de uma grande transformação democrática e política no Brasil nossa missão agora é dar vida a essa transformação democrática e política sem interromper jamais a marcha da grande transformação social em curso eu não vejo nenhum caminho que viabilize a reforma política que não passe pela participação popular que mobiliza todos os setores da sociedade e que deságue num grande plebiscito a respeito dos caminhos políticos do nosso país milagre e milagre 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 Na verdade, companheiros e companheiras, esse novo plano de transformação, ele significa mais oportunidades para os brasileiros aqui no Brasil e mais força e ampliação das responsabilidades do Brasil em relação ao mundo. Significa, portanto, que o Brasil vai construir uma situação em que a palavra-chave seja oportunidade. Antes do PT e dos partidos aliados chegarem ao poder, vamos lembrar bem que as oportunidades para um brasileiro subir e crescer na vida eram poucas, quase nulas. Hoje, são muitas oportunidades. A gente pode definir os nossos governos como aqueles governos que construíram caminhos de oportunidades para brasileiros e brasileiras. Nós vamos, portanto, transformar cada vez mais o Brasil em um país de oportunidades para todos, em especial para grupos majoritários historicamente marginalizados, as mulheres, os negros e os jovens. Como mulher, como a primeira presidenta do Brasil, a presidenta mulher do Brasil, eu sei que a igualdade de oportunidades para homens e mulheres é um princípio essencial da nossa democracia. E um poderoso estímulo para a nossa nação. Nós não podemos deixar de reconhecer que uma nação como a nossa precisa de todas as suas cidadãs, de todas as mulheres com condições iguais, com condições de trabalho igual, com ambições iguais. Eu nunca esqueço da menina que um dia, na eleição de 2010, me procurou e perguntou, presidenta, as meninas podem? E eu perguntei para ela, podem o quê? Ela me disse, podem ser presidentas? Eu disse, as meninas podem? E é essa, é essa a garantia que eu dou a vocês, que cada vez mais nós vamos precisar dizer, as meninas podem, os jovens podem, os negros podem. Quero dizer para vocês que eu sei que nessa tarefa de continuar mudando o Brasil, eu conto com o apoio insuperável dessa militância combativa do PT e de todos os partidos aliados. é uma sorte para mim e um privilégio contar com vocês, é uma sorte e um privilégio também para mim ter um vice da estatura do Michel Temer, um homem estadista e um companheiro de todas as horas. Sou hoje e devo muito a ele, nesse processo em que nós construímos juntos um governo. Devo a sua tranquilidade, a sua capacidade de articulação, de construir o consenso. devo muito a ele, e o governo deve a ele, e por isso eu o chamo de estadista. E quero dizer para vocês que nesse processo todos nós melhoramos. Eu considero que hoje eu sou uma governante mais madura ainda. E quero dizer para vocês... Não, eles não se enganem, uma governante capaz de enfrentar todas as dificuldades e todos os desafios. Estou pronta para ouvir e propor novas ideias. Eu tive um desafio, um grande desafio, que foi suceder uma verdadeira lenda viva. Um gigante, que em muitas áreas fez mais em oito anos do que fizeram em oitenta. Luiz Inácio Lula da Silva. Todos nós sabemos disso. Eu quero dizer para vocês que eu preciso, sim, de mais quatro anos para poder completar uma obra à altura dos sonhos e dos desafios do Brasil. E para fazer isso, eu preciso do apoio dos brasileiros, especialmente dessa grande militância. Preciso do apoio de vocês. Nós precisamos ir às ruas, explicar o que fizemos, contar o que fizemos e o que podemos fazer. Nós precisamos ter uma conversa muito especial com os mais jovens, aqueles que não viveram, não testemunharam o processo de transformação do Brasil. Esse processo dos últimos 11 anos. Campanha é um ato de lembrar, lembrar todo esse passado e esse presente de realizações e também explicar como vai ser o futuro. Campanha, gente, é para isso. Campanha também tem de ser uma festa, e aqui eu queria falar isso para vocês, uma festa de paz. Eu nunca fiz política com ódio. Mesmo quando tentaram me destruir, física e emocionalmente, porque não é só fisicamente, tentam te destruir emocionalmente, por meio do uso de violências. Eu continuei amando o meu país e nunca guardei ódio de ninguém. E foi por isso, porque quem se deixa prender no ódio, faz o jogo do adversário. Foi por isso que nós vencemos a luta pela democracia. Porque não foi uma questão de ódio, nem uma questão de vingança. Foi uma questão de justiça, de transformação e de democracia. Eu quero dizer para vocês que eu não tenho rancor de ninguém. Não, também não vou baixar minha cabeça. Não insulto, não insulto, mas não me dobro. Não me dobro. E também não venham com qualquer outro, com qualquer outro artifício. Porque também não assusto. Não agrido, mas também não fico de joelhos para ninguém. Não perco meu tempo odiando, tendo rancor de meus adversários. Porque isso não traz nenhuma força, nenhum mérito para ninguém. Água. Até porque eu tenho muito mais que fazer. Eu tenho um país para governar, um povo para representar, um modelo de emancipação popular para executar e proteger daqueles que tentam bloqueá-lo, inviabilizá-lo e negá-lo. Abaixo, abaixo o pessimismo, a mediocridade e o baixo astral. No Brasil, as grandes vitórias são construídas com o fermento da alegria e do otimismo. Eu nunca vou esquecer, eu estava no pátio do presídio Tiradentes, e escutei a música, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Sempre, 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 a gente tem de lembrar disso. E vejam, por exemplo, a Copa. A Copa está dando uma goleada descomunal nos pessimistas, naqueles que diziam que ela não ocorreria, naqueles que falaram, naqueles que falaram que o Brasil não teria a Copa. A nossa força está no fato que sonhamos, que queremos mais, que temos sonhos utópicos, heroicos e sem limites. Antes de tudo, vamos amar o nosso país, vamos amar a nossa camiseta verde-amarela, vamos torcer pelo nosso time e não vamos deixar jamais o ódio prosperar em nossas almas. Recolhemos até as pedras, as pedras que lançam contra nós e vamos transformar essas pedras em tijolos para fazer o Minha Casa Minha Vida. Vão aparecer panfletos, vão aparecer panfletos, vocês sabem que vão aparecer. Vamos recolher esses panfletos anônimos, apócrifos, e vamos transformá-los em cartilhas, em material pedagógico para segurar a educação de qualidade para o nosso povo. Companheiras e companheiros, temos a certeza que com a força do povo, nós vamos vencer de novo. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro!